E aí galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como recuperar a vida depois que você levou ali uma pancada às vezes de algum lobo, de algum urso ou até da própria árvore, né? A árvore também faz isso, como vocês viram em outros vídeos aí, a árvore ou te mata ou te leva para a vala. E assim, poção no começo do jogo, esquece, esquece, vai demorar um pouco para você conseguir, até agora eu não consegui, então você já vê que vai demorar um pouco. Qual é a outra forma mais simples? É essa aqui, se você já tiver a visão que você consegue ver as coisas no chão, você vai coletar essa planta aqui, ó. Ó, meu Deus, essa aqui, ó, plantano de folha larga, plátano de folha larga. Coleta ela. Você vê aqui na descrição, ó, plátano de folha larga, ele recupera dois de saúde. E você pode consumir já agora, ó. Ó, ó a minha vida aumentando aqui embaixo. É claro que assim, dois de vida é pouco. Eu tenho aqui uma poção que eu achei no chão, que vai curar a minha vida inteira, mas... Vai curar cinquenta de vida, na verdade, mas olha só. Você tem praticamente ilimitado, tirando no inverno, que eu acho que no inverno você não vai achar elas. Mas, nas outras épocas do ano é tranquilo, é só você achar um matinho e procurar. E sempre vem em grande quantidade, viu? E, por exemplo, cada erva dessa aqui, ó, tem uma... um benefício. Tem um que cura a vida ao longo do tempo também, que é uma coisa que você pode... Pra não recuperar na hora. Na hora, se você estiver no combate ali, começa a comer essa planta pra ir recuperando durante o combate. Mas, por exemplo, você quer que recupera depois e tal... Ou até baixar a intoxicação, se você estiver intoxicado. Aqui, meio e medro. Dois intoxicação e menos álcool. Então, você vai trocar a bebura por intoxicação. Não é uma boa troca, porque quando você fica bebida, você também ganha intoxicação. Mas ele deve ser combinado com outras ervas pra fazer alguma poção diferente, né? A gente não sabe. Tem que descobrir depois no futuro. Mas, olha aí. Aí, por exemplo, erva de São João. Menos 20 intoxicação. Então, aqui, você pode... Pô, trocar a bebida. Aí, você usa 10, diminui seu álcool. E você vem aqui depois e toma uma erva de São João. Pô, diminuiu a intoxicação pro zero, né? Então, é isso. É pra vocês descobrirem o poder das ervas no jogo. Vai descobrindo as ervas que tem perto aí do seu acampamento. Vê o que que você... O que que te ajuda aí, o que que você tá precisando. Normalmente, a ajuda está nas ervas. Tudo que você precisa estão nas ervas, meu amigo. E aí, tchau. Obrigado.